A gente vou confessar em um dos pedidos mais comuns aqui quando eu tô fazendo o projeto de uma casa de dois andares Ah, não dá pra colocar o lavabo embaixo da escada? Nesse vídeo nós vamos dar outras opções para o que você pode fazer embaixo da escada além de fazer um lavabo Para você que é novo aqui, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos Hoje eu vou trazer diversas imagens aqui de outros usos que nós podemos ter para embaixo da escada Por que que é complicada, na minha opinião, a questão do lavabo? Primeiro, porque a gente não tem o espaço mínimo necessário para fazer um banheiro que seja confortável Embora embaixo da escada apareça um espaço perdido mas quando você fecha ele com paredes ele fica mais restrito o espaço ainda E você também precisa ter a questão da porta porque algumas vezes você tem que pensar em outros tipos de porta porque às vezes ela não pode abrir para a parte de dentro do banheiro e daí fica complicado para ela correr por fora então já fica meio estranho para colocar essa porta aí tem uma medida mínima do mapia ali e também a parte ali do vaso mas também tem a questão da largura eu, Jaqueline, não gosto de projetar lavabos com medida inferior a 1,10m porque sempre isso falando em medidas acabadas porque fica realmente um espaço muito apertadinho e bem restrito E também tem a questão da porta, né? Assim, além dela ficar com essa dificuldade na questão da abertura é aquela porta que vai ficar, tipo, virada ali direto para a sala e algumas pessoas não gostam disso gostam que fique uma coisa mais reservada Então, eu vou dar outras sugestões para o que você pode fazer nessa parte ali embaixo da escada Outro clássico também é uma adega, né? Que daí nesse espaço você consegue ali fazer uma marcenaria sob medida para que você possa, né? Colocar ali bebidas, né? Fica bem legal Mas como tem pessoas que não bebem e que gostam de estudar também fazer um home office fica super legal Um cantinho de leitura também naquela bem intimista, bem aconchegante Um cantinho para o seu pet com todas as coisinhas dele ali Também um cantinho para o seu filho brincar estilo uma casinha de boneca estilo um esconderijo, né? Porque se você estiver morando num sobrado você também não tem muito quintal, né? Então, isso ali já resolve Fica um espaço para o seu filho bem legal Um espaço para armazenamento de livros, né? Também na parte ali você pode fazer também numa marcenaria sob medida Fica bem bonito a parte de colocar a televisão tudo bem projetado Fica bem legal também, né? Nessa questão também de você fazer a parte ali de colocar o painel da sala embaixo da escada É bem bacana porque geralmente esse móvel da sala ali ele tem uma certa profundidade e daí você consegue não comprometer a circulação da sala fazendo esse aproveitamento Outro aproveitamento que é bem legal é fazer uma despensa embaixo dessa escada Pode ser dessas que você entra mas também com uma marcenaria sob medida bem legal também dá para resolver Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal sobre pequenos espaços Então, vou deixar aqui a lista na descrição do vídeo para que logo que você termine de ver esse vídeo você vá fazer essa sessão Inspire arquitetura para que você possa se inspirar para decorar a sua casa Te vejo no próximo vídeo e lembre-se você pode ter a casa dos seus sonhos E aí E aí